E aí, mana? Essa vai ser a parte 4 da nossa série sobre manutenção de ruivos. A gente já conversou sobre algumas verdades sobre ruivo, eu já mostrei pra vocês os diferentes produtos que eu indico no salão e eu mostrei a diferença da pigmentação desses produtos em mechinhas de cabelo e mostrei também em cima de um papel branco. O que a gente vai ver nesse vídeo, nessa parte 4, é o uso desses produtos na vida real. Então, alguns casos que eu fiz aqui no salão, alguns são um retoque de raiz que eu fiz com coloração e no comprimento e pontas eu utilizei só um produto de manutenção de ruivo pra vocês terem uma noção do poder e da diferença que pode rolar no cabelo usando apenas um shampoo ou um co-wash. Espero que vocês curtam essa parte porque ela tá bem visual e eu tenho certeza que vocês vão amar os resultados dos produtos. Esse vai ser o nosso primeiro cabelo, é o cabelo da minha irmã, a gente vê que a ponta dela tá bem clarinha porque ela tem um histórico de descoloração. A gente tinha retocado a raiz dela há não muito tempo, acho que devia fazer uma semana, a gente fez 8, 8, 4, 9, com 7, 1 pra deixar a raiz bem esfumada e vamos reviver o comprimento e pontas dela com o co-wash de Blonde Me. A gente vai usar ele como se ele fosse shampoo, tá? Na posição de condicionador de limpeza mesmo. Então, o primeiro passo é umedecer bem o cabelo, né? De uma lavagem normal. E aí, eu gosto sempre de falar, tira o excesso de água com a toalha, porque a gente vai usar um produto de cor, né? Então, esse daí é o co-wash na cor ápico. Primeiro a gente aplica na mão, distribui bem. E primeiro aplica nas pontas, que é onde eu preciso que pigmente mais. Distribui muito bem o produto. E aí você pode pegar um pouco mais de produto, aplicar na raiz, como se ele fosse um shampoo, porque ele é um condicionador de limpeza. Então, ele também faz essa limpeza. Faz toda essa boa massagem, distribui bem o produto e deixa lá de 10 a 15 minutos. Esse daqui foi o resultado final que a gente teve com o blush wash na cor ápico. Então, um super brilho. Inclusive, ajudou a intensificar um pouco a cor da raiz, que a gente tinha feito há um tempo já. É incrível, é maravilhoso. Não tem o que falar. Então, ó, vamos rever o antes e o depois. É muito mais intensidade, muito mais brilho. Esse aqui vai ser o nosso segundo cabelo. É uma cliente minha que veio retocar só a raiz. Então, eu já fiz a técnica da raiz sombreada, né? Que eu faço essa aplicação mais longa de raiz. E no comprimento de pontos, a gente vai usar só o shampoo de manutenção. Então, depois do tempo de ação da raiz, eu vou para o lavatório. Eu sempre faço essa massagem, gente, mas não é aquele puxar a coloração para o comprimento de pontas. É para soltar o produto do couro cabeludo e conseguir enxaguar ele com mais facilidade. Porque é muito importante enxaguar bem a cor antes de passar o shampoo. Depois que a gente enxaguar muito bem, aí a gente vai vir com um shampoo normal. Pode ser um shampoo sem sulfato, um shampoo hidratante. Mas esse primeiro shampoo é mais para a higienização do couro cabeludo mesmo. Então, vai, massageia muito bem o couro cabeludo. Depois que sentiu que massageou, tudo que precisava, né? Higienizou bem, vamos enxaguar esse produto. E a gente vai enxaguar muito bem esse primeiro shampoo. Faz todo o enxágue. É importante porque se tiver ainda shampoo, ele pode acabar diluindo o outro shampoo que a gente vai passar. Tira bem o excesso de água, tá? Deixa o cabelo bem enxuto. E aí a gente vai vir com a aplicação do Vibrant Red. Como eu estou aplicando aqui no lavatório, eu fui e já coloquei o produto direto no cabelo. Mas eu sei que eu vou massagear muito bem, distribuir muito bem esse produto. Em casa, é mais interessante você passar primeiro na mão. Depois eu tenho um cabelo que a aplicação é assim. Então, massageia muito bem essa ponta. Vocês veem que o produto já começa a fazer ação. E notem que eu não peguei mais produto para colocar no couro cabeludo. Eu peguei aquela espuminha mesmo e já massageei no couro cabeludo, tá? Não precisa colocar mais produto para o couro cabeludo que acabou de ser colorido. Mas já notem que a cor instantaneamente já muda. E a gente já consegue ver esse brilho acobriado. Deixa lá uns cinco minutinhos. Enxágua muito bem esse cabelo. E é muito importante, tá? Shampoo pigmentante. Tem que enxaguar muito bem. Retira lá o excesso de água. Eu vou passar uma máscara. Então, retira o excesso de água com uma toalha. Né? Para o cabelo absorver melhor o tratamento. E segue com o tratamento que você preferir, né? Máscara ou condicionador. Sempre muito importante tratar o cabelo. Quando você está fazendo qualquer serviço de cor. Então, escolhe aí a sua máscara ou o seu condicionador do cronograma. Aplica. Deixa lá seus cinco minutinhos também. E cuida desse cabelo. Eu vou mostrar para vocês como ficou depois, né? Dentro do salão, na luz artificial. Para a gente entender que ele é um brilho super complementar para a cor da raiz. Que fica muito incrível. Que funciona muito bem. Né? Não tem excesso de pigmento. Esse aqui é o cabelo na luz de fora, né? Na luz da minha sacada. Então, a gente consegue ver essa super intensidade que o Vibrant Red pode trazer para o cabelo. E, gente, sério. Foi só um shampoo, cara. Foi coloração na raiz e shampoo pigmentante no comprimento e pontas. E a cor é incrível. O brilho do cabelo é sensacional, tá? Aqui, uma comparação do antes e do depois com a luz dentro do salão, tá? Esse aqui é o nosso terceiro cabelo. Também veio fazer um retoque de raiz. E a gente vai usar o shampoo no comprimento e pontas para reavivar a cor. Nesse cabelo, eu decidi fazer a mistura do Vibrant Red com o Gold Shimmer em partes iguais. É claro que aqui eu usei uma balança. Mas, em casa, às vezes você não vai ter balança ou não vai ter paciência. Mas é bem tranquilo de você misturar um com o outro em partes iguais, tá? Não tem perigo de ficar mais fraco ou mais forte. O importante é misturar bem os dois produtos, né? Então, aí eu uso aí todos os equipamentinhos que eu tenho. Misturou os produtos, aí a gente vai para o cabelo, né? Aí eu vou enxaguar a aplicação da raiz que eu fiz. De novo, enxaguar muito bem o produto da raiz, tá? É muito importante que não tenha coloração ainda no couro cabeludo quando a gente vai fazer a aplicação do shampoo. O meu primeiro shampoo, como sempre, é um shampoo normal. Ele pode ser um shampoo sem sulfato, um shampoo hidratante ou o shampoo que você preferir usar, tá? O shampoo que faz parte do seu cronograma. Faz uma boa massagem, higieniza bem o couro cabeludo e enxágua esse primeiro shampoo. Importante, de novo, enxágua muito bem esse primeiro shampoo para não ter produto que dilua o produto de cor que a gente vai utilizar, tá bom? Então, faz bem o enxágue aí. E depois de enxaguar, retira o excesso de água muito bem desse cabelo. Aí a gente vai vir com a misturinha do segundo shampoo. E importante, né? Primeiro, aplica ali na mão e começa a aplicação pelas pontas, tá? Distribui muito bem, massageia. Quanto mais você massagear, melhor você vai distribuir esse produto. Então, massageia em todos esses comprimentos e ponta. Não esquece da parte da frente do cabelo. E aí, né, distribui bem. E vocês percebem que eu vou chegando próximo da raiz, mas eu não peguei mais produto. Aquela espuma que estava no comprimento e pontas, eu usei para massagear a raiz também. A gente já consegue ver que o cabelo já foi mudando de cor, né? A gente já entende, já consegue visualizar essa pigmentação. E esse foi o resultado do depois. Então, é uma ultra pigmentação super bonita. Já num cobre mais suave do que o outro cabelo que a gente viu, né? Diluindo ele no Gold Shimmer, a gente tem esse resultado mais suave. Mas olha esse antes e depois que chocante. A diferença que fez o shampoo no cabelo. Esse terceiro cabelo é o cabelo que já está fixado nos meus highlights, tá? Quando eu fiz a aplicação do shampoo. Também veio fazer o retoque de raiz e a gente vai usar só o Vibrant Red no comprimento e pontas. Aqui vocês vão ver a aplicação da raiz. A gente fez, se não me engano, foi o 9674 com 20 volumes, né? A aplicaçãozinha de raiz normal. A gente vai fazer só a aplicação de raiz com cor e no comprimento e pontas o shampoo. A raiz aqui, a gente consegue ver que a cor está prontinha. Então, agora a gente vai partir para o lavatório para fazer o enxágue desse produto. E aplicar o shampoo tonalizante no comprimento e pontas. Então, enxaguar muito bem, massagear bem. E eu quero só lembrar vocês que esse cabelo, ele está numa base super clara. E eu vou utilizar o Vibrant Red puro. Mas a diferença é que eu vou espumar muito, vocês vão ver. Então, ó. Primeiro o shampoo, um shampoo normal, né? Pode ser hidratante, pode ser sem sulfato. Limpa muito bem o couro cabeludo, higieniza bem a coloração que estava. E aí, a gente vem com o Vibrant Red puro, tá? Eu vou aplicar ele puro no cabelo, mas vocês vão perceber pela espuma e pela massagem que quanto mais você massageia e quanto mais espuma, mais suave é o resultado. Para vocês não terem medo dele ficar super pigmentado se você tem uma base clara. Na raiz, não peguei mais produto, só espalhei mais a espuminha que eu já tinha no comprimento para massagear na raiz, não tem necessidade. Deixei lá cinco minutinhos e a cor já está boa. Então, a gente enxágua e faz o tratamento. E esse aqui foi o resultado final. Então, a gente teve aí uma devolução desse brilho laranjinha incrível, né? Um resultado mais suave com o Vibrant Red devido a massagear mais o produto, né? Quanto mais massagem, mais suave fica o resultado. E ele devolve o brilho sem ultra pigmentar, sem ter problema de deixar o cabelo manchado nem nada disso. É só distribuir muito bem o produto. Então, vamos dar uma olhadinha de novo. Esse daqui é o antes, né? Da raiz e do shampoo. E esse daqui, o depois do Vibrant Red puro. Eu consegui, a tempo de soltar esse vídeo, fazer um teste do Rapunzel, que é a máscara tonalizante da Magic Color. Então, encarecidamente, essa cliente de raiz topou participar desse teste. Então, a gente vai fazer aí, né? Depois de enxaguar a coloração, fazer o shampoo, a aplicação da máscara. A aplicação de máscara tem que ser assim. Mexa, mexa. Tem que pentear, distribuir bem o produto, né? Porque, senão, a gente pode ter partes mais pigmentadas que outras. E a gente faz essa aplicação, penteia muito bem, distribui bem o produto. Mas, lembra, a máscara, ela depende bastante de contar a porosidade do cabelo. E a gente distribuiu super bem, mas eu já conseguia ver aí que eu tinha alguns pontos mais pigmentados que outros. Que é um resultado comum de máscara tonalizante. Por isso que eu prefiro os shampoos. A gente consegue ver até no depois, partes um pouco mais fortes que outras. É claro que uma, duas vezes que ela lavar o cabelo, já vai estar muito mais suave esse resultado. Mas, é comum isso acontecer, né? E se acontece comigo no salão, que faço uma boa aplicação, uma boa distribuição, imagina em casa. Então, agora que a gente tem outros, eu tô dando preferência mesmo pros produtos mais fáceis de aplicar. Cada um desses resultados numa base diferente, num tom diferente, num produto diferente. E aí, vocês me perguntam, Jean, mas qual é a sua indicação? De novo, depende. Depende do caso, depende da base, depende do desbotamento e depende do resultado que você quer. Eu não tô aqui pra puxar saco de marca nenhuma, de falar usa isso ou usa aquilo. Os meus produtos favoritos são os da Schwartz Coffee, é o shampoo, o Vibrant Red da Bonacuri. É o que dá um dos melhores resultados. Agora que eles lançaram o blush wash de Blonde Me, gente, sério. Isso daqui é vida. É fácil de aplicar, o resultado é lindo, é maravilhoso. Não existe problema nenhum de manchar o cabelo, é impossível. Todos esses produtos pra serem usados também vai depender muito de quanto em quanto tempo. Normalmente eu indico ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas eu acho que a indicação mais importante é usar esses produtos de manutenção quando você sentir necessidade, quando você sentir que seu cabelo desbotou, começou aquele brilhinho dourado que você não curte, faz a aplicação do shampoo, faz a aplicação do blush wash, faz a aplicação da máscara. Da forma que você ficar mais confortável. Isso é o mais importante. E essa então foi a parte 4 da nossa série sobre manutenção de ruivos. E nessa parte a gente conseguiu enxergar em casos reais qual a diferença entre um produto e outro, como utilizar. Vocês viram na parte prática como não é difícil de aplicar esses produtos. Principalmente esses que têm consistência em shampoo e o co-wash, eles são muito mais simples de aplicar. Não é muito difícil, não tem que pentear tanto. Por isso que são os produtos que eu mais indico. Espero que vocês tenham curtido os resultados. Eu, cada vez que eu utilizo um dos produtos, eu fico mais e mais apaixonado. As minhas clientes que estão usando no salão trazem um feedback super positivo, porque ele é realmente fácil de usar. Dificilmente elas vão manchar o cabelo e ninguém voltou com o cabelo manchado ainda usando esses produtos. E a gente tem ainda a parte 5 da nossa série sobre manutenção de ruivos. Vai ser uma parte um pouco maior, porque nessa parte eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram naquele post do Instagram que eu pedi as perguntas para responder no vídeo. Eu selecionei várias perguntas e falo na próxima parte, na parte 5, de várias coisas que eu ainda não conversei em todas essas partes da série. Então ela está bem imperdível e eu espero que vocês curtam. Espero que vocês tenham gostado dos resultados finais dos cabelos que eu fiz. E a gente se vê logo, logo.